Olha que fantástico esse compartilhamento de aterramento. Isso aqui é um conector saque brasileirinho, feito para conectar terra. Veja quantos tem aqui. Temos um, dois, três e quatro, cinco. Você encaixa ele, há parafuso, parafuso central e esse parafusinho aqui no meio, esse aqui no meio, ele vai fazer o que? Está vendo aqui no meio? Ele vai descendo, descendo, descendo e vai fazendo coragem. Com esse trilhudinho. Ele precisa ser nu, não precisa ser pintado. Através disso, o que você faz? Você vai conectar um conector de terra aqui, exatamente aqui, onde está esse brasileirinho. A parte de baixo dele, que é esse parafuso central, aqui, você vai parafusar, ele vai encostar nessa carcaça, veja, desse conector de entrada para cá, conduz. E através de todos os outros brasileirinhos, que esse pino central conectado aqui, central, esse aqui conectado nesse trilho, vai dar continuidade, veja. O que está acontecendo? A ponta de prova do multímetro que está conectado onde vai entrar o cabo de terra, através do parafuso do meio, que faz a ancoragem mecânica, além de fazer a ancoragem mecânica, esse parafuso no meio aqui, ele também faz o contato elétrico daqui desse ponto para o trilho. Está vendo? E você também pode já derivar todos os cabos de terra para as outras partes do painel, sem fazer o jump desse brasileirinho para os outros. Não precisa fazer esse jump. A conexão do potencial elétrico é feita do parafuso para o trilho, do trilho para esse e desse já pode subir direto. Show de bola, adorei!